Pegou uma lata, lixou ela, colocou esse líquido esquisito e o que será que vai acontecer? E que? A lata ficou transparente? Será que dá certo? Vamos tentar? Peguei a lata no meu pé de Coca-Cola, busquei o elemento X, lixei toda a latinha e despejei a substância no vidro. Agora era pra esperar apenas por uma hora, mas eu acabei esperando 24 horas e vamos ver o que aconteceu. Já se passaram 24 horas e vamos ver se o experimento deu certo. E vamos lá, 1, 2, 3 e... Antes de descobrir o que aconteceu com a nossa lata, inscreva-se no canal e deixa o like pra me dar uma força. E eita galera, dá um ligue só, parece que derreteu a lata e vazou todo o refrigerante da substância. E agora vamos puxar a latinha e ver o que aconteceu com ela, hein? Olha, 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 olha. Eita, ó, ficou realmente transparente, que nem no vídeo. Só que o único problema foi que furou o plástico, furou e vazou todo o refrigerante.